Oi, tudo bom com você? Eu sou a Fabiele Bacelar, seja muito bem-vinda ao meu canal. Já quero te pedir para se inscrever aqui no canal e deixar o seu curtir nesse vídeo, porque sempre dá muito trabalho para fazer vídeo, gente. Então, por favor, dá uma moralzinha aí para mim. Hoje eu estou aqui para trazer mais uma peça da série Fazer e Vender. Essa série tem uma playlist aqui no canal que tem um monte de peças que você pode fazer para vender aí no seu ateliê e elas são rápidas, são práticas, então você tem a chance de ganhar em produtividade, tá? Então, vamos dar uma conferidinha agora na peça que eu vou te ensinar hoje. Viu a peça de hoje? Então, vamos costurar. Oi, pessoa! Então, hoje eu vou te ensinar como fazer uma fronha fácil e com acabamento perfeito, que não vai desfiar, vai ficar linda, que você vai poder fazer com qualquer estampa. Sabe quando você vai na loja e você quer achar aquele conjunto de lençol com estampa bonita e você não acha? Então, vai na loja de tecido, amiga, compra lá os produtinhos com estampa que você quiser e faz o seu próprio lençol, faz a sua própria fronha, enfim, você pode fazer o que você quiser. Aqui eu estou usando um tecido que tem um metro e meio de largura. Tirei aqui, até deixei uma beiradinha da orelha, tá? Mas você pode tirar a orelha toda. Ele tem um metro e meio e aqui eu estou trabalhando com 50 centímetros. Isso aqui vai dar para um travesseiro no tamanho padrão. Se o seu travesseiro for maior, você vai ter que calcular, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, pegar esse lado aqui que tem 50 centímetros, eu vou fazer duas dobrinhas, né? Bem bonitinha. E vou passar uma costura reta aqui e do lado de cá a mesma coisa, tá? Então, faz aqui essa bainha dupla e passa a costurinha. Já volto. Prontinho, tá aqui com a bainha certinha. E agora a gente vai fazer a dobradura aqui para o travesseiro. Eu gosto dessa parte, né, da dobra pra dentro, tá? Então, a gente precisa fazer a dobra e deixar ele com o tamanho de 70... 65 centímetros, dá? Eu acho que dá, mas não vou arriscar, não. Vou botar 70. Então, ela vai ficar aqui, ó, com 10 centímetros de dobra. E é dessa forma aqui mesmo, tá? Pro lado de fora. Deixa eu ver aqui se vai dar certo, peraí. Talvez eu precise diminuir essa dobrinha aqui. Eu vou diminuir um pouquinho. Vou deixar com uns 10 centímetros de dobra, mas vou deixar ele com 68. Deixa eu ver com quanto que ele vai ficar. Vai ficar com 67, tá? Ele dá pro travesseiro de 70, porque quando você coloca o travesseiro, ele dá uma fofada no meio. Então, pra mim aqui funciona. Se você quiser que ela fique com 70 centímetros mesmo, aí você diminui um pouco essa aba, tá? Mas eu quero essa aba dessa forma aqui, ó. Com os 10 centímetros e isso aqui por cima. Beleza, o que eu vou fazer agora? Passar uma costura aqui pro lado de fora e aqui. É isso. Vai dar certo. Prontinho, tá? Eu costurei. E aqui é legal, se a sua máquina doméstica tiver a chance de mexer a agulha, joga a agulha toda pra direita pra ela ficar mais na pontinha aqui, tá? E aí, agora a gente vai desvirar. Eu vou passar a ferro aqui e a gente vai passar as duas costuras. Só que aí, essa costura, você tem que ter certeza que ela tá mais larga do que a anterior. Pra a costurinha anterior que você fez ficar presa dentro dela. Isso aqui é a costura francesa, né? Então, ela vai ficar com acabamento perfeito por dentro e por fora. Eu vou passar a ferro e vou fazer as costuras. E as fronhas se multiplicaram. Por quê? Porque em uma hora eu consegui fazer quatro fronhas. E é isso aqui, ó. Costura com retrocesso no início e no final. Quando a gente desvira a peça, ela está toda linda. Ela tá toda lindinha do outro lado, sem nada desfiando. E prontinha pra você usar. Peraí que eu vou pegar um travesseiro. Pra você ver como é que ela fica no travesseiro. E prontinho. Tô aqui com o travesseiro, tá? Essa fronha aqui também foi eu que fiz. Porque eu estava querendo uma fronha rosa. Pra combinar com um sol a vulso que eu comprei. E aí, a gente vai vir aqui. Colocar. Prontinho. Esse daqui é um travesseiro um pouquinho menor aqui, ó. Ele não tem 70, então ele ficou um pouquinho folgadinho. Mas é isso. É assim que ele fica maravilhoso. Amei essa fronha, amei essa estampa. E quero te incentivar a fazer as suas próprias fronhas aí. Me fala aqui embaixo o que você achou, tá? Gostou? E aí? Espero sinceramente que você tenha gostado da peça de hoje. Se você gostou, escreve aqui embaixo. Hashtag fazer e vender. Quando a pessoa coloca essa hashtag no comentário. Eu sei que ela assistiu o vídeo até o final. E eu sempre dou o coraçãozinho. Porque eu amo saber que a pessoa assistiu o vídeo até o final. Então, muito obrigada. Compartilha esse vídeo aqui. Com aquela sua amiga que ama costurar. E te vejo no próximo vídeo.